E aí? De qualquer maneira, foi negligência nossa, né? Afasta o... Estava fora de si. Parecia drogada. Não, drogada não. Alterada. Quer dizer, porra... Perturbada emocionalmente. Pronto. Assunto encerrado. Mulher carente. Solitária. Estava em busca do príncipe encantado. Imagina como a coitada não ficou quando acordou e viu que foi sedada e enganada. Sem dúvida, ela se encheu de calmante. Como é que você reagiria? Eu nunca ia cair na de um babaca na internet. Por que ele queria aqui? Por que ele voltou? Pra pegar alguma coisa? Não sei. Acho que ele não se arriscaria a tudo. Pelo visto, ele encontrou. Você chegou atrasada. Viu a cara dele? Acharam alguma coisa no quarto dela? Não. Alguma coisa que ela guardou pra lembrar dele? E se ela não guardou? Cataloga pra segunda. É a estatística pra apresentar pro delegado geral. A doutora já sabe o site que eles se conheceram? A Marta e o Pietro. Não importa. Não importa. Ela tava obcecada pelo cara. O cara sumiu do mapa, ela ficou mandando um milhão de e-mails pra ele. E a foto rasgada? Nada garante que foi o cara que tirou. Ela foi dopada. Com certeza o cara se aproveitou. O que ela disse? Caramba. E o laudo da perícia? Uma mulher era deprimida. Tomava remédio pra cabeça. Sabe, pode ter inventado essa história pra se vingar. Se vingar? Porque levou uma bunda. Ela se matou. Gente deprimida se mata. Não precisa de tanto motivo. Eu sei fazer meu trabalho. Por que você não faz o seu? Falso, sempre bancando italiano. O golpista ainda tira essas fotos na noite do Boa Noite Cinderela. Eu vou levar pra perícia, tá? Foi no relatório que é essa assinatura do golpista. Assinatura? Não seria modus operandi? O que que é? Não entendi. Escreva a Verônica. Fala mais alto, por favor. Não, nada. Deixa pra lá. Não, não. Por favor. Começou, termina. Tá. É porque essa foto, ela tem uma função bem clara. É um cala-boca na vítima. Pra ela não denunciar. Hum. Modus operandi, então. Você foi no apartamento da vítima? Sim, doutora. As câmeras do prédio não gravam. Não tem porteiro à noite, não. E a tratoria? Conta foi paga em dinheiro vivo. Zero câmeras por lá. E nas oitivas, nada? Nada fora do normal. Agora o normal já saiu dopada de um restaurante. Lima acompanha a vítima no corpo de delito. Vamos trabalhar, gente. Doutora? Licença. Licença. Eu gostaria de ajudar mais no caso. Ótimo. É uma coisa importante que eu quero que você faça. Olha que a desgraça deixou pra mim. É, mas... É, tô sabendo. Com licença. Ô, delegada. Que timing ótimo, hein? Por favor. Essas são as novidades do caso? Uma segunda vítima e um retrato falado. A gente já tem um rosto e já entendeu o modus operandi do golpista. Ele deixa uma foto pra coagir as vítimas e vende as outras na internet. E faz um bom dinheiro com isso. E quem é o principal suspeito? A gente ainda não tem, mas estamos trabalhando pra isso, doutor. Então é hora da gente reforçar essa equipe, né? Que tal se a gente precisasse a Verônica nesse caso? Como preferir, doutor. E qual é o próximo passo? Divulgar o retrato falado. Eu acho que o retrato falado nunca é uma coisa muito precisa, né? Ainda mais num caso desse de Boa Noite Cinderela, onde a vítima é dopada. Com toda essa repercussão em cima do caso, pode ser perigoso. Pode ser até que um inocente seja linchado na rua. Tá. Reunião encerrada. Te acompanho, doutor. Obrigado. Ainda bem que ele não comeu o meu fígado, nem o seu, né? Não, não. Você devia destrar a sua cria. Como é que é? Fala pra ela que o nosso trabalho só funciona em equipe, com cooperação, respeito à hierarquia. Divulgar um retrato falado num caso desses é um erro. Erro é achar que uma escrivão vai resolver esse caso sozinha. Você não tem estrutura emocional pra lidar com o caso de suicídio. Todo mundo sabe o que você fez quando seu pai morreu, ou não? O que é? O que é? Muito da sua cria, cara. O que você falou? O que é? Sua cria. Solta. O que é isso? Tem que ser mais diplomática? Então ela tem que parar de ser babaca. Olha, tô na hora de abusar. Não é melhor ter mais uma equipe? Você quer fazer meu trabalho? Muita gente chama atenção. É uma ação simples, não tem erro. Não, nem pode ter erro. Eu posso ficar com o Moraes. Não, você não tem experiência em campo. Eu já participei de várias operações. Eu não vou arriscar a operação, Verônica. Não dá. Espera. Espera, volta. Ele fazia esse mesmo movimento com o pescoço. Como se fosse um tique. É ele. É ele. Foi só um teste, Carvalho. Ele se disfarça ao gosto da vítima. Eu vou divulgar os novos retratos. Isso deve acelerar as coisas. Acelerar? Acelerar pra quando? Daqui um mês, dois meses? Porra. O delegado geral me liga mais que telemarketing. E o amor ideal? Hã? O site que ele usa pra... ...risgar as vítimas. De repente, se a gente jogar uma isca lá, ele cai. Faz sentido. Eu tô esperando alguém identificar a tal Lady Gaga. Sim. Eu posso fazer um perfil? Não, um perfil só não. Faz logo 20, 50, 100 perfis. Na verdade, a gente precisa de um perfil. Mas tem que ser o certo. Tem que ser o que o golpisco tá buscando. Eu te ajudo com isso. A casa que você conhece muito bem. A gente precisa achar esse sítio. O Teodindo já voltou da delegacia geral, Verônica? Ou ainda tá lá, tomando bronca do Carlos Alberto? Na bronca. Graças a você, essa história da Marta cresceu. Virou meme em rede social. E a imprensa em cima, cercano. Pobre do Carvana. É, graças a mim. Quer deixar algum recado? Não. Coisa nossa. E que caso é esse aí? Coisa nossa. Vamos ao encontro às 8h30 da noite de hoje, na Latratorela Centro. Essa é a planta do local. Lima vai ficar aqui fora, na saída. Moraes e Serjão, nas mesas. E a Verô? Vai de isca? A parte dela a Verô já fez. Desculpa, doutora, mas é a minha foto no perfil. Se eu não sei, eu não faleceu. Minha querida, já te falei mais de uma vez. Não vou colocar uma espivã em campo. Mas eu que achei o cara. Porra. Parabéns. Parabéns, Verô. Parabéns. Muito bom. Maravilhosa, achou o cara. Muito bem, é isso que você quer? A gente tem menos de seis horas pra armar um circo. Vamos acabar com a senhora de marca, de golpista, tirar o DG e a porra da imprensa do nosso pé. É pra fazer manchete de jornal. Bora. Bora. Sabe do caravana? Não. Vamos esperar lá dentro. Você quer que eu ligue pra ele? Não precisa. Você viu que o Gregório foi solto, cara? E? E a justiça não foi feita? Nosso trabalho não é fazer justiça. Eu falo o quê pras mulheres que me enganou? Pra tomarem mais cuidado da próxima vez. Desculpa. Desculpa. Tanta coisa pra fazer que eu não consegui nem almoçar. Verô. Dê uma licencinha pra gente. Anitta vai pegar o caso do Brandão? Verô. Não, só porque você sabe que ela não vai cuidar da Janete, né? Não, vou cuidar do caso. Você sabe que não é o perfil dela. Não sou babá. Vou fazer as coisas do jeito certo. Não vou cair na besteira de pesquisar um tenente coronel da PM no sistema, por exemplo. Verô, facilita, tá? Olha, dessa vez lembrou de mim. Não tá envenenado, né? Pode deixar. Deixa. Deixa. Alô? Desculpa, descoopado. Não, eu já tô de saída. Fica. O assunto é você. Eu? Eu te segui meio a Anitta no caso. Qual caso? O seu. O Alvo era o Carvana. Aquela investigação da chacina do Parque do Carmo incomodou gente grande. A gente conseguiu gravações em que eles planejam um atentado contra o delegado. As transcrições, as conversas. Obrigada por avisar, mas eu prefiro não me meter. Confio em vocês. Agora eu vou. É essa que eu preciso subir uns arquivos. Você que eu faço isso hoje ainda? É ontem, né, Lima? De coisa que não dá pra se pegar. Delegado? Ah, eu vou. Escrevã? Queria conversar com você sobre a abertura do inquérito do... Do caso do Parque do Carmo. Acabou meu expediente hoje, Verô. Tô saindo pra jantar. Urgente? Não. Você tá bem? Cara de preocupada? Pode ser alguma coisa? Família também? Tudo ótimo. Vai pra casa. Te libero do plantão. Já vou. Pra ontem, hein, Lima? Eles estão checando essa caçulha no celular. Quem tá investigando? O que é que você fez com o Carbana? Fala, o que você fez com o Carbana? Pena que a gente não quer dar certo, né? Você tem um maridão, dois filhinhos... Eu não falo da minha família, não falo da minha família. Milho, eu adoro nadar. Eu tenho que tomar cuidado, não se afogar. Eu podia te matar agora. Mas não vale a pena. Mas é tão insignificante. Vaza. Devagar. Passar. 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 Da outra. Diríge. Sai devagar com a mão na cabeça. Vai. Anda. Parou. Estou sabendo que tem um embarque hoje. De onde saiu o helicóptero? Você mudou, né? Está mais bonita. Forte. Não parece mais uma escrivã idiota. Você vai se sacrificar pelo Matias. Vai perder a vida por ele. Como é que chama isso? Fidelidade estúpida? Sinto muito pelo Nelson. De verdade. Estou bonzinho ele, né? Última chance. De onde saia a porra do helicóptero? Eu vou falar porra nenhuma. Então atira, escrivã. Atira. Tira onde? Saia o helicóptero! As coordenadas só levantam as equipes. Eu sei fazer meu trabalho. Eu sei que eu mori. Eu estei se vim. Eu sei o que eu alem. Eu sei o que. Eu sei o que eu mori. Você não desiste, Verônica. A gente tá sabendo que você limpou toda a sujeira da casa do Matias. Você pensou que ia achar tudo aqui, pronto pra você levar. A Glória já pediu uma busca e apreensão. Você tá na mira, Anitta. É agora que você perde esse distintivo de vez. E sem ele, você não serve mais pra nada. Imagina se o Matias descobrir que foi você quem passou as coordenadas do embarque, hein? Traição pesada. E eu vou ter que implorar pra você não me entregar. É isso. Que merda. Me ajuda a fuder com o Matias. Cai fora do barco, Anitta. Quem sabe eu não consigo negociar pra você. Você foi uma das vítimas dele também, não é, Karina? Ele também abusou de você, assim como ele fez com as outras. Aquela porra da sua boca! Se uma mulher forte como você não conseguiu se defender, você já parou pra pensar nas outras? Cala a boca, vai embora! Vaza! Denuncia o Matias. Mas não faz isso por mim, faz por você. Tchau! Tchau! Fala! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Ela me ligou uma hora antes de eu chegar e ela estava disposta a colaborar, Glória.